Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se for ainda não por inscrito que a gente tá chegando aos 18 mil, falta muito pouquinho aí, falta eu acho que menos de 130 pessoas. Enfim mano, vem fazer parte da Fábio Nunes e tá rolando o desafio 20k que é pra bater até dia 1º de agosto que aí vai rolar um cosplay de Itador Yuji, do Jujutsu Kaisen, fazer o... a maldição lá, o rei das maldições, né? Fazer o Sukunazinho, se vocês curtirem, né? Obviamente, então ajuda aí, mano. Enfim, deixa o seu like, se inscreva no canal e é nóis, beleza? Hoje a gente tá aqui mais uma vez com Iron Master, meu bro, mano. Queria que fosse meu bro, né? Mas... Brincadeira, mano. Rápido, espetacular Homem-Aranha, grandes poderes, ou melhor, grandes responsabilidades Iron Master, mano. O cara é mito, mano. Vocês já ouviram o rap do Omniverse que ele fez, mano? Nossa Senhora. Enfim, já enrolei demais. Eu sei que tu deixou teu like, se inscreva no canal, então bora pra tela de react. Só tirar a musiquinha aqui pra ficar de GZZ e bora lá. Não vou desistir e lutar, pois tenho que... Opa, peraí que deu... Mudei o negócio aqui no meio do negócio. Parabéns, Rafael. Caraca, mano. Eu consegui mudar o microfone aqui. Oh my God. Deu. Herald Master. O garoto picado por uma aranha Conhece essa história contada várias vezes Sobre um simples garoto, nada especial Que acordou um dia, escalando as paredes Vivo no limite, combato crime, nada que existe Sem nenhuma equipe, luto pela city Porque sei que isso é o meu papel Meu bem progrito, foca e acredite Barreira os limites, só pra quem desiste Porque quem persiste pode alcançar até o céu Suas forças são Motivação Seus medos são Seu pior vilão Eu não posso mais parar Porque eu sou Espetacular, espetacular Vem aranha Espetacular, espetacular Vem aranha Eu vou me levantar O mundo tem esperança Não sou uma criança Amigo da vizinhança Espetacular, espetacular Vem aranha Espetacular, espetacular Vem aranha Grandes poderes Salvam a cidade Eu tenho grandes responsabilidades Meu nome muito mais Aparece nos jornais Esse traje é demais Mas tem outros ideais Você veio do espaço Pra tirar minha paz Dessa terra já tem parasitas demais Querem tirar meus poderes Mas eu vivo sem eles Vocês dois perderam qualquer noção Luto pelas paredes Mas dóis ver que aquele Que chamava de amigo Se tornou vilão Doente verde Esse é o fim pra todo esse mal Com meus poderes É hora do nosso confronto final Não vou desistir e lutar Pois tenho que provar Que sou espetacular Espetacular, espetacular Vem aranha Espetacular, espetacular Vem aranha Eu vou me levantar O mundo tem esperança Não sou uma criança Amigo da vizinhança Espetacular, espetacular Vem aranha Espetacular, espetacular Vem aranha Grandes poderes Salvam a cidade Eu tenho grandes responsabilidades Iron Master, mano Papiros da Batata Sensacional, mano Beat Mix Master Edição Yuma Não vou desistir e lutar Pois tenho que provar Que sou espetacular Caralho, mano Sensacional Vamos ver aqui o finalzinho do vídeo Alguma coisa? Mano, olha Nota 20, 30, 50 mil, mano Enfim, gente Cara O que eu vou dizer pra vocês Ficou Espetacular, mano Ficou espetacular Espetacular, mano Que negócio bem feito Negócio bom É assim que a gente gosta Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Iron Master A tua equipe Yuma aí Edição O Papiro da Batata Aí, mano Os caras são um mito, velho Então toda a equipe do Iron Master Parabéns Mano Espetacular Não é só Homem-Aranha É espetacular essa música também Enfim, espero que vocês tenham gostado Quase que eu arrotei no meio do vídeo Mas não Me controlei aqui Isso não vai ter cortes Porque eu gosto de fazer esse tipo de vídeo pra vocês Enfim, família Então, mais uma vez Se inscreve aí no canal Se tu tá chegando agora Porque ajuda demais A gente tá chegando aos 18 mil inscritos Quase chegando Então dá aquela forcinha Compartilha pra um amigo Pra um primo Pro cachorro Pra mãe Pega o telefone da mãe Se inscreve lá Nem vai saber quem eu sou Não, brincadeira Então tu pode apresentar Ó mãe Esse é o Rafa Nunes Estudem crianças Então deixa muito like Iron Master é nóis Valeu, falou e fui